Olá, boa noite. No ar a última edição desta quarta-feira do repórter NBR. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, participou de uma reunião com empresários chineses aqui em Brasília. O encontro acontece em um momento de fortalecimento da relação entre os dois países. O aumento das relações comerciais e de investimentos serão temas de uma visita do presidente Michel Temer à China no início do próximo mês. Desde 2009, a China é o maior parceiro comercial do Brasil no mundo, à frente dos Estados Unidos e da Argentina. No ano passado, os chineses importaram do Brasil mais do que 23 bilhões de dólares em mercadorias, com destaque para soja e ferro. Além da parceria comercial, a China investe em diversos setores, como energia, petróleo e gás, saneamento básico e construção civil. Investimentos que tiveram ainda mais impulso no primeiro semestre deste ano. Foi lançado um fundo de cooperação no valor de 20 bilhões de dólares, sendo que 75% desses recursos são chineses. A meta é destinar o dinheiro para investimentos em infraestrutura aqui no Brasil. E como a ideia é aumentar ainda mais os negócios, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, se reuniu com empresários chineses. Entre os pedidos, mais agilidade em licenças ambientais para obras. Para este investidor chinês, no setor da construção civil brasileiro, o país é um mercado com muitas oportunidades. Os empresários chineses estão buscando muitas oportunidades e o Brasil também tem muitas áreas, que é muito avançado, que vale a pena de aprender. O ministro Moreira Franco propôs a realização de um seminário de empresários chineses com autoridades brasileiras para estreitar a parceria comercial e gerar investimentos, emprego e renda no Brasil. Eu propus que fizéssemos um seminário para que nós construíssemos mudanças na nossa legislação para garantir um ambiente de negócio moderno, capaz de incorporar tecnologia, melhorar a produtividade da produção nas diversas áreas no Brasil e, sobretudo, fazer com que nós possamos contribuir para as relações entre duas grandes potências no mundo. O presidente Michel Temer participou hoje em São Paulo da abertura da 18ª Conferência Anual Santander, com investidores brasileiros e estrangeiros. Os empresários destacaram a habilidade do presidente em implementar reformas, como a da Previdência, a Trabalhista e a Tributária, para colocar o Brasil no rumo certo. A mudança da doutrina econômica do governo e os esforços do presidente Michel Temer para reformar o Brasil foram elogiados na abertura da conferência, que contou com mais de 300 investidores de 90 empresas brasileiras e estrangeiras. O Brasil passa a ter uma nova doutrina econômica que se inicia no seu governo e que faz com que a gente chegue a um nível de inflação que eu tenho certeza que muito poucos de nós seríamos capazes de imaginar que chegaríamos em tão pouco tempo. De acordo com o presidente Michel Temer, mudar exige um debate franco com a sociedade em que se reconheça as dificuldades dos últimos anos. O presidente definiu o governo como reformista e defendeu as reformas como fundamentais para modernizar o Brasil e colocá-lo definitivamente no século XXI. Além das mudanças já concretizadas, como a do ensino médio, a terceirização e a modernização trabalhista, Michel Temer reforçou a necessidade da reforma da Previdência para a estabilização das contas públicas. Por que ela é importante hoje? Porque, digo eu, se nós não fizermos isso por agora, daqui a dois, três anos ela é inafastável. E sobre ser inafastável, inafastável será quando, na verdade, se verificar que o orçamento só vai existir para pagar vestimento de servidor e Previdência Social. O presidente também destacou a simplificação tributária, uma medida que vai trazer mais eficiência e menos burocracia às empresas. Será de molde a incentivar o investimento e, naturalmente, fazer com que aquelas empresas sejam obrigadas em face do cipoal tributário que cobre o país. As empresas, muitas vezes, precisam contratar 20, 30 pessoas ou mais só dedicadas a esse assunto. Nós queremos simplificar, de maneira que um dia ela possa contratar dois, três e ponto final. Outro tema comentado pelo presidente foi a mudança da meta fiscal deste ano. Segundo Temer, a baixa adesão ao Refis, o programa de refinanciamento das dívidas da União, proposto pelo governo e modificado pelo Congresso, foi um dos motivos que levaram à queda na arrecadação e revisão na meta. Não ficamos apenas na fixação da meta. Nós cortamos, na verdade, 60 mil cargos do Serviço Público Federal. Isso dá uma economia substanciosa para o ano que vem. Assim como restringimos despesas com auxílio-moradia, ajuda de custo, etc. E reitero que essa aplicação do teto salarial também vai ajudar muitíssimo. O assunto agora é educação. Está aberto o prazo para a renovação do FIES, o sistema de financiamento de graduação em instituições particulares de ensino. Desde 2010, o programa já beneficiou mais de 2,5 milhões de estudantes. Do desejo ao sonho realizado. Lorena é estudante do sexto semestre do curso de jornalismo em uma instituição de ensino particular em Brasília. Ela chegou até aqui com a ajuda do FIES, já que não tem condições de pagar R$ 1.800 por mês de mensalidade. O FIES é um programa de financiamento estudantil do Ministério da Educação para estudantes que têm renda familiar por pessoa de até três salários mínimos. Poder fazer o FIES foi bom por eu conseguir manter essa nova graduação. Então, consegui aprimorar um curso que eu tive o sonho depois do ensino médio. Quem tem o FIES precisa renovar o contrato a cada semestre. O pedido de renovação primeiro é feito pelas instituições de ensino. E depois, os estudantes confirmam as informações que foram repassadas pelas faculdades num sistema informatizado. O prazo para a renovação dos contratos está aberto e vai até 31 de outubro. O alerta é para que o estudante não deixe a regularização para a última hora. A gente tem 1 milhão e 300 mil estudantes que vão fazer o aditamento. Então, são 1 milhão e 300 mil estudantes, são mais de 1.600 instituições de ensino envolvidas. E qualquer contratempo que ocorra no aditamento, o estudante vai ficar sem renovar o semestre. E se ele não consegue renovar o semestre, o FIES não vai pagar essa despesa para ele. Ele vai precisar tirar do próprio bolso. Só em 2017, foram 225 mil novas vagas no FIES. O programa já beneficiou mais de 2 milhões e meio de estudantes desde 2010. É uma oportunidade para esses estudantes de ter uma carreira, de ter uma formação e contribuir para a família e para o país. Mas atenção, o prazo para quem quer mudar de faculdade, fazer transferências de curso ou aumentar o tempo de financiamento é diferente. Ele termina no dia 30 de setembro. Nós ficamos por aqui. Você pode rever nossas reportagens no YouTube e acompanhar toda a nossa programação na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho